Olha a morena jogando, toda gostosa, toda gostosa Yeah, yeah, DJP esse quadro, só as bravas cachorros Esse é o DJ Victor, só Mandela um criminoso Olha a morena jogando, toda gostosa, toda gostosa Vai, olha a loirinha jogando, toda gostosa, toda gostosa Na sentadinha, prapa, sentadinha, cabulosa Na sentadinha, prapa, sentadinha, cabulosa Na sentadinha, prapa, sentadinha, cabulosa Para, 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 para tudo E apaga a luz, para, 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 para para, para, para tudo Eu tô doido, eu tô muito louco, eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha, na brisa do povo Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima Então tá bom na bunda dela, e faz o meu piro de bola Se ficar de cato é quatro horas de pautento Calcula a dente, eu não tiro de dentro O menor aqui da trompa, pó poder sem sentimento Tápula, 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 tápula a dente, não tiro de dentro Minha ex termina comigo achando que eu ia passar mal Vou trocar minha aliança por lança no carnaval Vou trocar minha aliança por lança no carnaval Vou trocar minha aliança por lança no carnaval